E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Need for Speed Hit. Nos últimos dias eu comecei a fazer lives do Need for Speed Hit, aí eu já comecei a farmar reputação nas lives, né? Porque a gente sabe que aqui no Need for Speed, para você liberar peças de aprimoramentos pra você ganhar potência, pra você ganhar habilidades para se livrar da polícia, você precisa de reputação. E se você não conhece algumas artimanhas aqui, vai demorar um pouco pra você ganhar essas reputações, e vai ficar meio chato pra você, principalmente se você não gosta do efeito do drift. Então eu perguntei pra galera do nosso Discord, e na sequência o pessoal das lives pediu pra fazer um vídeo explicando também. Antes de você ir para as perseguições, é importante que você faça aprimoramentos no seu carro. Se você não tem dinheiro suficiente, vá fazer umas corridas durante o dia. Essa parte aqui de auxiliar, ela vai te ajudar na hora das perseguições, tá? Só que você vai precisar de nível de reputação. Antes da gente sair, é importante lembrar, se você está chegando agora, eu recomendo pra você chegar até no máximo nível 3 de perseguição, depois você volta pra garagem pra você ganhar os seus pontos, depois você sai de novo. Certo, estamos nessa tela aqui, eu vou selecionar noite, tá? Porque eu já estou com meu carro com bastante aprimoramentos. Ele tem condições de brigar com a polícia até o nível 5, pela quantidade de aprimoramentos. Olha só, aqui a gente já tem uma opção aqui interessante. Se você apertar o botãozinho select ali, vai te mostrar o mapa, tá? Como é a noite, né? Vou deixar aqui selecionado a noite. Olha só, a gente vai prestar atenção nessa área aqui, tá? Essa aqui é a nossa área onde a gente vai farmar, tá ok? É bom a gente já sair aqui, tá? Aperta o botão Y, a gente vai direto para esse local aqui. Ok, estamos num local onde a gente definiu, tá? Presta atenção na localização no mapa. Eu vou abrir um mapa aqui novamente, tá? Olha só, essa área aqui você já tem a localização da nossa casa, né? Onde você vai se esconder depois das perseguições. Aqui você tem um posto de gasolina, que é muito importante. Você só pode recuperar os danos do seu carro 3 vezes, tá? Na segunda vez, cara, eu já corro pra garagem, sai fora. Olha só, o esquema é o seguinte. A gente vai pegar, vou apertar o botão RB aqui, tá? Só vai mostrar as metas, tá? Eu apertei o botão RB. E assim, eu quero que você fique nessa posição aqui, ó. Onde está marcando aqui essa engrenagem, tá? A rota que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Você vai vir rápido aqui, tá? Pegar essa rota, passar nesse radar de velocidade aqui, tá? Você vai passar nesse radar de velocidade. Na sequência, você vai novamente nessa rota, tá? E você vai passar nesse outro radar de velocidade. Tem um detalhezinho nesse radar de velocidade aqui, tá? E aqui nesse local também, que aqui são áreas de fugas, tá? Essa área aqui, ela tem uma rampa. Toda rampa que você passa, por incrível que pareça, o carro de polícia quebra. Se tiver ocorrendo alguma perseguição e você passar nessa rampa aqui, ou nessa aqui, principalmente, o carro da polícia vai quebrar. Você pode passar nessa rampa aqui também, tá? Tem outra rampa aqui que a polícia quebra, tá? Eu passo por aqui, nunca deu nada, tá? Você vai ficar fazendo essa rota. Volta aqui novamente, tá? Mas o importante é você ficar nessa área aqui, ó. Entre essa área de velocidade e essa aqui, tá? Depois você volta aqui, aí você faz essa rota novamente. Passa nessa área de velocidade, depois nessa outra área aqui. Se ocorrer alguma perseguição, que nessa área aqui é bem, bem difícil, você corre pra cá, ó. Pula aqui essa rampa, tá? Depois você, talvez você pode vir até aqui. Aí você pode procurar alguma polícia aqui, ó, pra pirraçar ela. Caso você tenha coragem e um bom aprimoramento no seu carro, você volta aqui, marca aqui, ó. Você pode clicar com o botão, clica novamente, você marca, tá? A rota, se caso você tenha dúvida do traçado, você vai em busca desse traçado novamente. Pula aqui, o carro da polícia vai quebrar. Se não quebrou, você vai pular aqui também, é outra chance de quebrar, tá? Aí quando você passa aqui, aí deu como que você conseguiu fugir da polícia, você vai, corre aqui, passa de novo nesse radar, corre pra sua casa que tá aqui, ó. Volta pra sua casa, beleza? Se você tem um nível baixo, eu recomendo você chegar até o nível 3 de perseguição, vai pra sua casa, farma sua reputação, volta de novo, vai farmando, vai durante o dia, faz os eventos de corrida, pega uma grana, vai aprimorando o carro, volta aqui até você ter condições de enfrentar uma perseguição no nível 5. Você pode até fazer corridas nesse nível 5, tá? Vão liberar algumas corridas com nível de perseguição, e essas corridas você pode ganhar de 40 a 50 mil. Pode ficar tranquilo que depois que você passa essa primeira fase, o restante é muito, muito mais fácil você subir de nível, ganhar dinheiro e já montar seus carros todos no nível que você gosta, ou grip ou drift, do jeito que você quer. Ok, já estou posicionado aqui, vou te mostrar novamente a rota que a gente tem que fazer, tá? O primeiro radar tem 3 rankings de velocidade, onde você pode ganhar no máximo 1.600 de reputação. O segundo radar também você pode ganhar até no máximo 1.600 de reputação. O restante da rota é de fuga policial. Então vamos lá, você vai ver que é bem simples essa rota, tá? Meu carro está com um bom aprimoramento, então ele vai conseguir pontuar mais rápido, né? Ele vai conseguir bater pelo menos o primeiro e segundo objetivo do radar de velocidade, ele já vai ganhando alguns pontos de reputação, beleza? Passa por esse aqui, toma cuidado com o trânsito, tá? Tem que tomar cuidado com o trânsito, que é bem complicado. Depois que você faz isso aqui várias vezes, você já acostuma com traçado, tá? Tem que tomar cuidado nessa curva aqui para não sair fora e nem perder velocidade, igual eu perdi aqui, mas eu ainda consegui duas estrelas. Basicamente o processo é esse aqui, você viu ali que meu nível quase foi para o nível 1, tá? Olha só, eu estou aqui numa situação bem crítica, tá? No nível 4 já de perseguição. Esse nível aqui eu não recomendo para quem já está começando, tá? Porque você precisa de um carro que tem muita velocidade, tá? E muita durabilidade também, porque esse corvette, quando ele bate duas vezes, quem está começando, cara, você perde tudo, tá? Nesse nível que eu estou aqui, eu poderia, por exemplo, escapar da polícia aqui e procurar corridas, tá? Para multiplicar ainda mais a minha reputação correndo à noite. Olha só o traçado que a gente vai fazer, tá? A mesma coisa. Pulou aqui, eu já deixo a polícia um pouco para trás, tá? Agora o objetivo nosso é pular mais à frente ali, porque esse obstáculo aqui é o que quebra todos os carros que vêm atrás de você, beleza? Olha só, pulou aqui, ele já mostra que eu já estou fugindo, tá? Pulou, pula de novo no outro obstáculo, beleza? Pronto. Depois que eu chego nesse nível aqui, eu entro no imposto de gasolina, arrumo o meu carro e vou fazendo eventos para multiplicar os meus pontos de reputação. E eu sempre tento ficar nessa área aqui, principalmente a área que eu conheço, onde tem obstáculos que eu posso quebrar os carros da polícia. Olha só, estou farmando novamente nível 4, tá? Tem polícia aqui, tá? Mas eu conheço bem esse traçado aqui. Só manter aquele traçado, pulou aqui, ó. Quando o carro da polícia quebra, você ganha pontos de reputação. Nem precisou tocar nos carros. É só passar naquele obstáculo, depois aparece fugindo, beleza? Só continuar novamente, tá? Como você está vendo aí, não tem segredo nenhum. Caso você não queira participar de algum evento noturno para você multiplicar os seus pontos, você pode marcar uma rota até a sua casa. Olha só, eu encontrei esse evento aqui de perseguição, tá? Esse evento aqui só vai ser liberado dependendo do seu nível de perseguição, tá? Esse aqui é nível 3, tem alguns nível 5 que podem te dar até 50 mil ou mais, tá? Então eu vou participar desse evento aqui, porque eu sei que a rota dele vai me levar a outra dica que eu vou te dar de perseguição. Então vamos lá, essa aqui é uma corrida nível 3 de perseguição, tá? Não recomendo você fazer essa corrida aqui, se caso você tem poucas peças no seu carro, tá? Principalmente se você estiver no nível 5, porque pode ocorrer algumas perseguições. E como eu disse, tem muitos carros. Os carros da polícia do nível 5 são carros que se te der duas porradinhas, acabou. Às vezes você não vai entender, né? Nossa, é muito chata a polícia, é muito chata. Não, é porque você está enfrentando uma polícia de um nível que está mais alto do que o ranking das peças do seu carro. Então você tem que ficar atento quanto a isso, tá? Outra coisa, depois que a gente farmou aqui reputação, você vai lá durante o dia, tá? Você pode fazer os eventos que te dão mais dinheiro, tá? Principalmente se você tiver um nível de campanha alto, vai te liberar algumas corridas que vão te dar 50, 40 mil, 30 mil. E você pode repetir esses eventos. Alguns eventos, por enquanto, eu estou repetindo. Por exemplo, um evento que vai dar 30 mil, ele consegue me dar 30 mil duas vezes. Se caso o dinheiro baixou, você acha que não compensa, é só você ir para a sua garagem, entra na garagem e depois você sai da garagem novamente e vai resetar os valores dos eventos. Então é bom você farmar muito dinheiro, porque vai chegar uma hora que você vai estar com o nível de reputação alto e você só vai precisar mesmo de grana para você aprimorar os seus carros, né? Porque o nível de reputação também libera carros para você, tá? Como você está vendo aí, cara, eu não achei a física, depois que você coloca as peças assim, que tem um nível de aderência legal, tirou aquele efeito que eu não gosto muito, que é do Need for Speed 2015 do Payback, que é aquela física que o carro toda hora fica fazendo drift. Agora, ele só faz o necessário só, tá? Não é aquela coisa exagerada como antes. Terminou o evento, agora eu vou abrir o mapa para eu te mostrar outra localização onde você pode se livrar das polícias. Olha só, se você for cair nessa área aqui, você tem uma opção de salto longo, é aquele mesmo esquema. Pulou aqui, os carros da polícia vão quebrar. E aqui você já tem uma localização de sua casa aqui bem próxima também. Olha só, eu estou num estado aqui bem crítico, tá? Estou quase indo para o saco já. Eu marquei ali o X, né? Onde está aquela rampa, onde eu vou matar o carro de polícia. Olha só, observa a velocidade, tá? Para você ter uma média de velocidade, estou na casa dos 200 km por hora. Essa polícia aqui é muito difícil. Pulou, você já viu, né? Pulou, acabou. Ainda quase que o morro ainda. Acabou, só isso. Já fugi, agora é ir para casa. Certo, eu consegui me livrar da polícia. Agora é só eu marcar a localização ali da minha casa, tá? Lembrando, se você gosta dessas dicas, deixa aquele like aí. Quem é do Forza Horizon, manda aquele salve para mim, tá? Se eu ver que vai ter relevância o Need for Speed também, a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Você viu que não é complicado. É só a gente entender um pouco o jogo que a gente começa a se familiarizar. É um jogo bem divertido, tá? Eu gostei bastante. E gostei mais ainda que tirou esse efeito de drift, que na minha opinião é um saco, tá? Olha só, eu estou indo para a casa de boa, tá? Confesso que foi um pouco arriscado, né? Ficar pulando ali, mas depois que você consegue pular aquela rampa ali, você consegue se livrar deles e você tem um tempinho para você ir para a sua casa. E tem que ser bem rápido, tá? Se tiver com cadeado a sua casa, é só você chegar nela que você consegue liberar. Prontinho. Hoje eu fiquei farmando o dia inteiro, tá? Então eu juntei todos os melhores momentos das lives, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu ver que a relevância foi boa, a gente traz mais dicas para você, beleza? Até o próximo vídeo.